Esse blog Legião Estrangeira, ele tem, por motivação, o que eu tenho sentido no Paraná. Muitas vezes, quem não nasceu aqui parece que não é daqui, o que não é bem verdade. Então, ontem, no bar do Instituto de Engenharia, nós vimos uma conversa gostosa, a filmadora aqui mal colocada contra mim. Eu cheguei em Curitiba no dia 19 de dezembro de 1956. Então, foi uma surpresa para mim ver o presidente do Instituto de Engenharia Mineiro, chamado de outro mineiro, de Hélio Camanducaia Mineiro. Eu sou catarinense e assim sucessivamente. Então, tudo isso justifica a minha preocupação com a valorização daqueles que são paranaenses por opção, por decisão pessoal e não de familiares. Aliás, qualquer comunidade para sobreviver e ter a saúde genética. Ela é importante que se misture, que tenha a capacidade de evitar doenças genéticas, falhas, às vezes, que punem suas crianças e comprometem muita coisa para frente. Então, o bar do Instituto de Engenharia é muito importante. É onde nós, principalmente engenheiros, que foram, tendo sido regimentados pelas concessionárias, na época iam buscar a gente lá na escola, a gente acabou gostando daqui e ficando aqui. Presidente, conta um pouquinho da história deste prédio aqui. Eu sei que o senhor presidente atualmente, este prédio tem mais de 30, quase 50 anos, né? Eu acho que tem mais ou menos. Ela é importante que foi respondida pelo presidente E. Vamos ouvir. Quem executou as fundações? Vamos ouvir. A Destaques Franco. O responsável técnico da Destaques Franco, que chamava-se Samuel Schoene, que é a sua universidade e as condições na vida da Universidade do Paraná, que hoje é autoramente chamada de Federal. E o trem é nos chamar de Federal. É a Universidade do Paraná. É o que está escrito lá no frontão. Você chega lá na praça, está escrito no futuro, mas é do Paraná. E eu, quando me formei, o meu diploma, eu saio de diploma de engenharia civil, escola de engenharia, na cidade do Paraná. E eu escrevi. Escola de engenharia. Hoje não aparece. Hoje aparece setor de... Ciências, não, setor de tecnologia. A Universidade do Paraná, setor de tecnologia, diploma de engenharia civil. É assim que saiu. Tá, mas o prédio aqui, como é que é? A história era... O prédio, o prédio, o primeiro prédio, foi projetado por um engenheiro militar de lei, que era ele os fundadores da Universidade, chamada Barreta de Faria. Esse cara era mineiro. Depois... 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 Tem que vir mais aqui. Esse titulo é o clássico. Esse... Então, era... Era uma arquitetura chamada Eclética. Assim, lembrando Arnouveau. Era um prédio Arnouveau. Entendeu? Uma arquitetura eclética. E... Depois... Passou a ser... Um ser outro... Uma arquitetura clássica greco-romana. Projeto de... Eu fui a última turma dele. Rafael Clio de Assunção. Foi projeto. Quem... Tocou a obra... O responsável técnico pela construção foi esse mesmo. Samuel Chabete. E quem? E quem? Construiu a firma construtora. Era de um italiano que tinha uma carteira de construtor licenciado do CREA. Chamado Bergonzi. Ah, o Bergonzi. Bergonzi. Então, essa... Em rápidas pinceladas... E o senhor, presidente, o senhor, como calculista, famoso, mestre, qual o maior desafio que existiu em Curitiba, mudando de assunto? Não foi o museu lá do Rolio? Não foi o museu lá do Rolio fazer aquela... aquele cálculo maluco lá? Passa a ser discutido no nosso grande dia a e-mail. No nosso grande dia aqui. Aquele cálculo que foi feito pelo... uma arquitetura maluca, mas eu sempre que vou lá fico olhando aqueles ângulos de concreto que são os vértices do olho e fico pensando que desafio fazer isso. Uma coisa é desenhar, a outra é construir. Então, no bar do Instituto de Engenharia a gente tem essa oportunidade de conversar, de conhecer suas lideranças, lideranças na área de engenharia e até arquitetura, urbanismo, literatura, como ontem foi um tema discutido, não gravado, com profundidade pelo Miranda, pelo Silva e vendo pessoas, e vendo até um que trocava o nome, o Toledo, que eu sabia depois de muito tempo que o nome é Toledo. Ah, gente, cada coisa ali tem história, aquele 15º andar do IEP. Os amigos engenheiros devem aparecer lá. é uma chance de lembrar a história do Paraná.